Eu os cumprimento na paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Queria dizer, eu estou com pouco tempo, quero dizer que a minha, a minha não ser mais velha, ela não é primogênita porque nasceu o pai do Cristo primeiro, mas ela hoje é a primogênita da família, minha segunda mãe, talvez a terceira mãe, porque tem outras mães ali que eu considero mãe também. Mas a missão mais importante da nossa vida é ganhar almas. Eu ganhando almas, eu ganho a minha e quem estiver perto de mim. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença aqui do Marcos Salvarino, que é um monte de fé, jungamente conhecido como o Quatro Roupos, quando eu chegava. Já teve dias melhores, tempos, em que eu estava às portas da consagração de pastor e eu quero um dia trazer aqui como pastor também. Do lado de cá, meu amigo, meu irmão, com muita honra, muita alegria, Cacho Avalenha, meu sócio de alguns empreendimentos, o nome de Deus aí, ele me contou uma história, e quando eu pregar eu vou contar ela para não deixar vocês muito longe. Ali atrás, ali, o meu doutor, o meu mecenas, um sujeito que, não superativo na função dele, verdadeiramente, ele me fez voltar a ser uma pessoa física e deixar de ser rápido. Gosto dele. E a sua esposa, com essa carinha mais linda do mundo, parece mais uma menina, mãe dos seus filhos. Estou muito agradecido pela presença de vocês aqui. Minha família está lá, a Ruth, o Richard, a Eliana e a Laura. E esse motivo é até de chorar para mim, porque só falta o Rodrigo ali, o primeiro piso da família, o primeiro nível, Primeira, nós somos obedecentes. Nós éramos dez, éramos onze, hoje somos seis. Perdemos nosso pai, a nossa mãe, e mais três irmãos. Ali estão as três Marias, Maria da Glória, da Penha das Dores, o caçula, só falta o Richard para fechar a régua. É muito a honra. Do lado de cá, não muito menos famosa, a minha caçula, mulher, mediuça de sais, ser humano, profundo. Do lado da mãe, está trascundendo o rosto ali, não sei o que o tempo, mas a pessoa temorosa. Se tem alguém que eu respeitaria você, eu vejo a sua boca, cada dia que vocês querem, cada coisa que você faça, cada carinho que você dá para as nossas filhas. Eu poderia falar aqui, o culto inteiro, não sei muita coisa para pregar hoje, infelizmente, não vai dar tempo, mais uma vez eu vou deixar para a outra semana, mas eu quero agradecer todos os meus irmãos, a Piquetitinha, que está fazendo aniversário, o Elião, que eu vou fazer aniversário dele, aquela moça de sede bonitona, que está ali do lado, ali da Laís, todos nós aqui, eles vamos ir com a graça, a igreja é cada dia mais cheia, o pastor Fabiano, parece que vai um pouco serrado, está todo mundo, e nós ainda fomos pregar ainda, nós fomos lá, e ainda fomos lá, a fazenda, a rádio, mas ele, então eu nos conto porque, foi através dele, com a presença dele, que nós encontramos a, o local, que já está assinado o contrato, de vocação, da, do novo endereço, que é lá na, virada sala 6331, a nova, o novo endereço, da sede Guarani, porque essa história de mãe, e de filial não existe para nós, graças a Deus, você está sendo, ou não? Amém? Glória a Deus, aleluia! Nós estamos crescendo, nós estamos crescendo, em graça, multiformidade, e bem-querência. tudo com a graça do Senhor. Amém! e nós vamos fazer uma festa, lá de inauguração, lá, primeiro, e depois nós vamos, comemorar aqui, 12 anos, nós vamos, 12 anos, dos quais, eu participei um pouquinho, o mais velho de serra, quem seria o pé de serra? esse é o pé de serra, ele, quando fala do apóstolo, fala dele também, queridos, deixa eu ficar com você, segundo o verso da campanha, é tempo, nós temos tempo para tudo, menos tempo para Deus, nós criamos tempo, para incomodar os outros, criamos tempo, para lamurear, criamos tempo, para xingar, criamos tempo, para amar, criamos tempo, para querer amar, mas para Deus, vamos ter um tempo, a minha irmã, maravilhosamente, já fechou aqui, com o Jardim de Ouro, a missão, mas minha irmãzinha querida, linda, a sua missão, é trazer todos os seus familiares, para quem? Passe para ver, a minha missão, é trazer, o meu marido, o meu marido, bonitão, que eu amo ele até hoje, minhas três filhas, e minhas negras, meus dois negras, e meus três filhos, gêmeos, 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 queridos, nós temos uma mania, de falar de Cristo, de viver Cristo, e nós trazemos a nossa família, ai, deixa eu avisar para você, você imagina, a gente não sabe, qual o tempo, que o senhor vai voltar, por isso que eu vou falar, sobre esse tempo aí, e você, por exemplo, se eu perder minha filha, se eu perder você, eu estou muito feliz, você, fala assim para mim, eu sou, eu sou, eu sou, moleque, moleque, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ele, não, eu sou melhor que ele, eu vou falar isso, o que que é ser melhor, ser melhor, esse é o engano da minha filha, todos nós, podemos ser melhores, porque o melhor, é você deixar de cometer, os mesmos erros, você tem o direito, e a oportunidade de ser melhor que eu, porque você não vai errar, por mim, então você é melhor que a mim, agora, o conceito de ser mais, eu concordo com você, somos iguais, perante o pai, porque ninguém é maior, que o outro, porque todos nós, somos capazes do pai, então nós somos iguais, porém, para vocês acertarem, vamos saber nossa Bíblia aí, em 3, versículo 11, para a gente acertar, que eu estou elétrico, com a troca, diz assim queridos, tudo fez corboso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, em 3, versículo 3, 11, sem que o homem possa descobrir, a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim, vou repetir de novo, tudo fez corboso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir, a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim, podemos assentar, queridos, a semana passada, no primeiro é da campanha, nós falamos, dissertamos sobre, o Eclesiastes 3, versículo 11, o Eclesiastes 3, do 1 ao 10, o Senhor colocou no nosso coração, o mundo inteiro, tudo o que ele fez foi formoso, sem que o nosso coração consiga interpretar tudo aquilo que ele fez, eu não quero ser poeta, nem babaca de achar que eu vou conseguir expressar o tempo para cada um de vocês aí, e nem te ensinar como viver o tempo, não, eu vou falar do tempo que eu conheço, daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia revela, e vou dizer mais ainda para você, o Eclesiastes de Salomão, quando ele foi escrito, ele já estava triste de Salomão, Eclesiastes significa pregação, pregador, isso é a palavra do pregador, ele pregou e não viveu, muitas vezes o que ele escreveu, infelizmente, lamentavelmente, ele foi tão humano como o nosso, mas hoje na rádio, eu falei sobre o primeiro rei de 8, versículos 18 a 34, esse mesmo Salomão, teve um tempo que ele atingiu o seu ápice, se você pegar o primeiro rei 5, o Senhor aparece para ele, depois de 4 anos, que ele havia se tornado rei, o império de Israel quebrado, sem um centavo, ele sobe no maior monte, no Aurélio, mata mil bois, e sacrifica em nome do Senhor, chama o povo, e aqui nos mil bois, que ele pediu emprestado, segundo a Bíblia, o império, o império, o império deixou o império quebrar, e aí o Senhor se gostava, passou um gesto maravilhoso, e ele apareceu para ele, Salomão, Salomão, me agradeirem o seu sacrifício, o que você quer? Eu, Senhor, eu sou menino, o Senhor fez tudo para o meu pai, quem sou eu para querer algo do Senhor? eu só espero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa interpretar, e ter entendimento nos seus fundamentos, e que seja praticante da sua justiça, o reino quebrado, o Senhor ofereceu para ele, e podia pedir em custos financeiros, dinheiro, o Senhor falou, olha, essa palavra é sua dor, eu gostei da sua palavra, se, você, seguir os mandamentos do seu pai, se você fizer tudo aquilo que está previsto, nos mandamentos de Moisés, eu vou te honrar, nunca vai faltar um rei na sua família, mas, eu vou te dar, sabedoria, inteligência, entendimento, e muita riqueza, nenhum mais será, tão sábado quanto você, palavra de Deus, para ele, é óbvio que não foi bem assim, ele teve que lutar, ele usou inteligência para ganhar dinheiro, isso é outra história, que eu vou fazer para o professor, eu vou fazer um problema sobre o tempo, mas, no versículo 8, eu pregui hoje, lá, na rádio, junto com o meu pastorzão, ele já, tinha feito o tempo do Senhor, e a casa dele, demorou 7 anos para fazer o tempo do Senhor, e 13 anos para fazer a casa dele, e aí, ele faz uma coisa profunda, ele faz uma oração, um rei, intercede pelos fúdios, nunca se viu isso, é como se nós estivéssemos, na nossa, guardadas para o professor, qual foi o nosso melhor presidente aqui, o mais confiável que a gente teve, alguém lembra dele? Hã? digamos que fosse o gás, o mais profundo dos presidentes, e ele ia para a televisão, e ia orar pelo povo, e falar, ó Senhor, o povo é pecador, o povo erra, o povo falha, mas eu, eu quero que o Senhor, se eles estiverem aqui, nesse lugar, nesse tempo, consagrando ao Senhor, eu quero que o Senhor perdoe eles, e meu nome, e o nome do Senhor, e do meu Pai também, Senhor, Senhor, se estiver faltando, chuva, pelo pecado do povo, o Senhor, manda chuva, o sujeito fez uma oração, para o futuro, velho, o tempo do Salomão, profundo, a vontade de chorar, eu, quando eu leio, essas orações, emocionante, e aí, vem ele, escreveu, em três de artes, trinta e oito anos depois, quando o Senhor, falou com ele, no versículo nove, dez e onze, do próprio, reis, o Salomão, deixa eu dizer para você, companheiro, eu te falei com você, que se você, obedecesse os mandamentos, e fizesse igual o seu Pai fez, fosse zeloso, com os mandamentos, não trouxesse, nenhum, Deus pagão, para dentro do meu tempo, para dentro do nosso território, para dentro do Israel, e que não o casasse com as, mulheres, que não fossem da nossa tribo, eu ia te honrar, como você, não, obedeceu, eu estou tirando todo o seu trono, em respeito a seu Pai, Davi, deu certo, eu não vou tirar do seu, do seu reinado, mas do seu filho, vai ser tomado pelo certo, só vou deixar um reinado com você, em respeito a seu Pai, para você, deixou sair, a ele, escreveu o que os atos, e aqui, queridos, aliás, antes de mais nada, quero dizer para você, é o seguinte, eu soube,